Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, assombra do Onipotente e descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te croberá com as suas pernas e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegarás a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, Também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhes responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhes mostrarei a minha salvação. É isso aí, mais uma observações diária diferenciada com o Salmos 91. Deus abençoe grandemente sua vida, sua família e todos nesse canal. Deixe seu like, se inscreva para fortalecer. Tamo junto. Tchau, obrigado.